Já haverá uma discussão na UEM sobre o sistema de cotas para o aumento de vagas para negros. Essa é uma reivindicação da comunidade acadêmica. O evento vai ser aberto ao público. O repórter Jovan Petri tem mais informações. O evento acontece a partir da 1h da tarde no bloco C34, que é o bloco da economia. Estou aqui com a Marivânia, ela é vice-coordenadora do NEAB. Bom, Marivânia, quem pode participar dessa discussão que acontece no dia de hoje? Bom, hoje vai ser uma apresentação das cotas, vamos discutir as cotas. E quem pode participar é a população. Está convidada a vir. Mas vai ser uma participação de audiência. O CEP, ele é composto pelos professores da universidade. Quem tem voz e fala são os coordenadores. Mas a população é bem vista, bem-vinda, para vir e apreciar e conhecer um pouco dessa dinâmica da nossa universidade. Bom, diante disso, como é que funcionaria? Ou a proposta que vai ser apresentada e discutida é de que, qual a porcentagem por curso ou então da universidade que seriam ou serão oferecidas aos negros? Essa é uma questão que está sendo colocada em debate. Essa é uma questão que está sendo levada ao colegiado superior e vai passar por todo um debate, por toda uma discussão, qual deve ser o percentual. Nós achamos que seria justo que o percentual fosse próximo ao percentual que é das cotas sociais. Para as cotas sociais, 20% de todos os cursos da universidade estão destinados aos alunos de baixa renda. Então, nós julgamos que seria interessante, justo, que também 20% dos candidatos das vagas do vestibular fosse destinada a candidatos negros.